Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças Não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino vem nos chamar Até separado É preciso lutar Eles vão ver Eu sei 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 Hoje é de natureza e sociedade, que na semana passada nós falamos do corpo humano, que falamos de cabeça, trompos e membros. Hoje nós vamos falar sobre os órgãos dos sentidos. O que é isso de órgãos dos sentidos? Ele faz parte do nosso corpo humano, sabia? Que os órgãos dos sentidos são paladar, visão, audição, olfato e tato, certo? Então, para você entender melhor, juntamente com a mamãe, abra seu livrinho, sabe de quê? De natureza e sociedade, certo? Você irá abrir lá na página 26, que lá é que fala sobre os nossos órgãos dos sentidos. Observar quais são os órgãos dos sentidos? Quando se fala de paladar, está falando de quê? Da nossa boca, é onde nós sentimos o gosto, não é verdade? Esse é o paladar. Quando falamos de visão, estamos falando de quê? Dos olhos, visão, é onde vê tudo em volta. Aí nós também vamos falar da audição. A audição é onde nós podemos ouvir, não é verdade? A gente pode ouvir música, pode ouvir uma história, a gente pode ouvir várias coisas. Aí nós temos o olfato. Quem sabe me dizer o que é o olfato? Muito bem. É onde nós sentimos o cheiro, o cheiro pelo nariz. Esse que é o olfato, certo? E também falamos do tato. O tato é o quê? São nossas mãos. Que é através de nossas mãos que nós sentimos se um objeto é macio, se ele é duro, se ele está quente. Não é verdade? Então, a nossa aula de hoje vai falar de tudo isso aqui. Vai falar do paladar, né? Da visão, da audição, do olfato e do tato. Certo? Então, todos estão com o seu livro aí aberto na página 26, não tá, mamãe? Que legal, muito bem, gostei. Esses são os meus meninos. Então, lá na página 26, o que vocês irão fazer juntamente com a mamãe, com a ajudinha da mamãe? Porque a mamãe sempre tem que estar presente de vocês. Vocês ainda são pequeninos, não é verdade? Porque vocês ainda são pequeninos, não é verdade? Então, o que vocês vão fazer na página 26? Diz o seguinte, por meio do nosso corpo, podemos sentir, né? Por meio do nosso corpo, podemos sentir as coisas, como a gente já falou, né? Aí, então, o que vocês vão fazer? Pinte os ovos de acordo com a legenda, sabendo que os sentidos do corpo humano são. Como a gente já falou, são o quê? Visão, olfato, paladar, audição e tato, certo? E aí, vocês irão pintar de acordo com a legenda. Aí, vocês vão pintar o olho, né? Vocês irão pintar o olho, a boca, o nariz, a mão e o ouvido. Então, esses aqui fazem parte dos ovos dos sentidos, certo? Que é, alguns são da cabeça e outros são dos membros. Então, lá na página 27, tem mais uma questãozinha facinha. Não vai nem ficar aí com preguiçinha, não, tá bom? Diz o seguinte, marque com X as cenas que mostram as crianças ouvindo o som. Por onde que nós devemos ouvir o som? Ah, pelo ouvido, não é verdade? Muito bem, então, vocês vão marcar o quadrinho das pessoas que estão ouvindo o som, certo? A primeira, ela só está com a mãozinha pintada. A segunda, ela está com o fone de ouvido, então, ela está ouvindo o som. Aí, vocês irão marcar, né? A criança que está ouvindo o som e a criança que está com o som na mão, também vocês irão marcar. Aqui está com a mãozinha assim, não precisa marcar, porque ela só está apenas pensando, certo? Aí, lá na página 28, também é bem facinho, bem legal, certo? Diz o seguinte, ligue as figuras aos ovos dos sentidos de acordo com a função de cada um. Então, nós iremos saber qual é a função do olho, a função do nariz, a função da boca, né? Que é a língua e a função do ouvido, que é da orelha, que é pertinho ao olho do ouvido, não é verdade? Então, a primeira figura que nós estamos vendo aí é uma menina cheirando uma flor, não é verdade? Então, observando, então, essa menina que está cheirando uma flor, você irá ligar para onde? Para o nariz, porque ela está cheirando uma flor, certo? Aqui nós temos o menino ouvindo o som, ou essa criança está ouvindo o som. Você vai ligar lá para onde? Para o ouvido, certo? E aqui na outra, nós temos uma criança assistindo televisão. Olha a criança assistindo televisão. Vocês são obrigantes a criança assistindo televisão para onde? Ela assiste por onde? Ah, pela audição, lá pelos olhos, não é verdade? Então, você vai ligar lá para o olhinho, certo? E o último, nós temos uma criança tomando sorvete. Então, o sorvete, você toma por onde? Uma criança está tomando sorvete, então, ela tem que ligar lá para onde? Para a boca, porque o sorvete, ao falar, está, não é lindo, está através da boca. Não é legal? Então, o que acharam da nossa audiência hoje? Bem legal, né? Então, a tia não quer que vocês deixem de responder as atividades de vocês. Se quiserem mandar no grupo, no PV, vocês podem mandar a qualquer lugar. Atividades de vocês realizadas, porque fica melhor para a tia ver se vocês estão fazendo ou não, porque tem que fazer, tá bom? Então, não esqueçam da nossa gente, sempre está lavando as mãozinhas, passando álcool na mão, sempre tem que sair para a rua usar máscara, tá bom? Mas esse dia a gente tem que ficar mesmo, é, em casa, tá bom? Para não ficar da dói, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijos e a tia está morrendo de saudade. Tchau. Tchau.